Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react domingão, domingão de botãozinho. E aí, será que o Marçalito ganha lá? E aquelas paradas sinistras estão acontecendo aí na sua cidade? Aquelas que toda época dessa costuma acontecer. Já deixa aí o seu comentário. E se você fez o M ou faria o M também, comenta aí para a gente ver o que vai dar. E essas pesquisas aí que deram os caras lá, será que estavam certas? Será que vamos ter o Marçalito no primeiro turno? O assunto do vídeo não é esse, mas vamos lá assistir mais um vídeo aqui do Lacombe. No Rio de Janeiro, em 1997, como repórter, Cid Moreira já não era mais o apresentador do Jornal Nacional. Tinha deixado, então, o principal noticiário da televisão brasileira no ano anterior. Ele fez parte da geração de apresentadores oriundos do rádio. Não participava das reuniões de produção. Não se envolvia com o fechamento do jornal. Não acompanhava a edição das reportagens que seriam exibidas. Quase sempre nem passava pela redação, não tendo acesso com antecedência aos textos que introduziriam essas matérias, que no telejornalismo são chamados de cabeças. E aqueles que, eventualmente, complementariam a reportagem, conhecidos como notas-pé. Já no estúdio, minutos antes do início da transmissão, sim, passava os olhos nos textos para se familiarizar com o que leria ao vivo. Mesmo assim, Cid se tornou uma referência no telejornalismo. Sua voz grave, agradável, sem afetação, sua dicção perfeita, isso lhe permitiu conquistar a confiança dos brasileiros, conquistar credibilidade, com base na isenção e no equilíbrio que os apresentadores que o sucederam, jornalistas e não radialistas, perderiam em apenas duas décadas. Fiz parte de uma geração de apresentadores de telejornal ainda preocupada em manter certa distância das notícias que transmitia. Vínhamos da faculdade de jornalismo e sabíamos que éramos muito mais do que um rosto, um tronco e uma boa voz. Entendíamos que uma apresentação eficiente exigia de nós uma participação ativa na feitura do telejornal. Participávamos das reuniões para definição das pautas que seriam produzidas, acompanhávamos a produção, eventualmente fazíamos reportagens, frequentávamos as ilhas de edição e tínhamos certa autonomia para implementar algumas modificações nos textos escritos pelos editores que leríamos no teleprompter. Nada radical, significativo, apenas alterações, por exemplo, que pudessem facilitar a leitura, a escolha de uma palavra que não desse um nó na língua, mas coloquial, a quebra em duas de uma frase muito longa. Portanto, tínhamos conhecimento profundo sobre os conteúdos que seriam exibidos e o que falaríamos, o que deveria dar ainda mais credibilidade ao nosso trabalho. Mesmo assim, nessa transição da geração mais formal do Cid Moreira para a minha, os comentários dos apresentadores, os improvisos, nada disso ainda era permitido. Recebíamos a orientação para controlar o gestual, as expressões faciais, a não reagir enfaticamente às notícias como forma de manter certo distanciamento, a isenção. Mesmo os erros nossos e técnicos continuavam causando algum constrangimento, uma engasgada, uma tosse inesperada, um tropeço, isso costumava ser seguido por uma palavrinha, perdão. Se um VT não rodasse ou rodassem a reportagem errada, normalmente se ouvia do sério apresentador, desculpem a nossa falha. Demorou muito tempo para que esses erros fossem tratados com naturalidade e passassem a reforçar o caráter humano dos apresentadores de telejornal, que, como todas as pessoas, também não são infalíveis. A questão é que os apresentadores de telejornais e programas jornalísticos passaram a falhar miseravelmente, e naquilo que não se pode perdoar. Muito provavelmente porque já não havia, na chefia, jornalistas do porte de Alice Maria, Armando Nogueira e Evandro Carlos de Andrade, três dos maiores diretores que tive nos meus 36 anos de carreira. Aboliram-se os fatos, o debate, proibiram-se perguntas. Ninguém quer mais saber de todos os lados da história. As redações foram tomadas por militantes histéricos, por uma gente soberba, querendo transformar o mundo, seguindo seus próprios preceitos, suas ideias furadas, seus interesses. O jornalismo cortou seus punhos, partiu para a arrogância, passando a trabalhar com verdades próprias. E os apresentadores mais soltinhos disparam livremente suas opiniões estapafúrdias, sem base no mundo real. Podem sorrir, gargalhar-se, sacudir, dar lição de moral. São capazes de absolver alguém condenado em três instâncias. São capazes de falar em ciência, proibindo o confronto de ideias, sua base, o ponto e o contraponto, o argumento e o contra-argumento, a tese e a antítese. O que já foi jornalismo, agora, defende a perseguição política, a censura. E sangra, sangra muito. Já não há mais editoriais lidos com competência por Cid Moreira. Os que se acham jornalistas têm autonomia para opinar sobre o que quiserem. Eles falam de tudo, como se fossem especialistas em tudo, como se soubessem de tudo. Estão protegidos por diretores, por uma redação raivosa, que se acha educadora, catequizadora, pronta a dar pitos naqueles que discordarem desse descabido jornalismo didático. Já não há mais erros eventuais, equívocos e consequentes correções e retratações rápidas. O que poderíamos chamar de desorientações ocasionais, nos tempos do maior apresentador de telejornais do Brasil, que nos deixou essa semana, agora é a tônica, o padrão. E isso tudo se deu num período curto, mas num processo muito doloroso para o país. Em todas as desgraças a que nos atiram, lá está o jornalismo transfigurado, mais cúmplice dos horrores do que omisso em relação a eles. E se muita gente respondia ao Boa Noite de Cid Moreira no Jornal Nacional, hoje, do jeito que o Brasil está, quem tem um mínimo de informação, de senso crítico, sabe que não haverá um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Não se depender daquilo que já foi tratado por jornalismo um dia. Faz íntimo, Pablo Marçal, para prestar depoimento na Polícia Federal dentro de 24 horas e interfere brutalmente na eleição de São Paulo. Essa interferência eleitoral é absurda por três razões que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para vocês a notícia, vou apresentar uma ressalva, vou mostrar os três absurdos e vou contar qual é a solução contra esse regime de censura, de atuação indevida, de interferência eleitoral a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal. Vou analisar tudo isso com você, mas aqui a notícia é comigo. Moraes intima Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas por uso do X durante a proibição do uso do X no Brasil. O ministro argumentou no despacho que a Polícia Federal identificou intensas atividades dos perfis do Marçal desde a quarta-feira, dia 2. E o caso foi compartilhado com o TSE. Aqui tem vários absurdos, a gente vai mostrar três, fica aqui comigo. Vamos antes dar uma olhadinha na notícia aqui. O ministro Alexandre Moraes do STF não é o ministro Alexandre Moraes com o chapéu de ministro do TSE, da Justiça Eleitoral. Não, ele não está mais atuando no TSE. Agora está atuando aqui com o ministro do Supremo. E ele determinou que o Pablo Marçal preste depoimento em 24 horas sobre o uso da rede social X, antigo Twitter, durante o período de proibição do seu acesso no país. Mais ainda, Moraes cita a possibilidade de cassação do registro do candidato Pablo Marçal porque haveria indícios de que ele teria cometido um abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação, sendo uma grave afronta a legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Aqui ele usa a linguagem bem aqui, moralesca, né? A linguagem bem de Alexandre de Moraes. Você vai ver essa linguagem carregada aqui em seguida. Ele fala que a Polícia Federal estava monitorando casos extremados e com a finalidade, especialmente os casos em que eram feitos postes no X, com a finalidade, supostamente, de propagar a desinformação em relação às eleições de 2024, com discurso de ódio, atos antidemocráticos, é bem a linguagem do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele fala que o Pablo Marçal divulgou uma notícia falsa contra um adversário no X. Essa é basicamente a notícia. Agora eu preciso fazer uma importante ressalva para você. Eu não vim aqui falar de Marçal, eu não vim aqui avaliar a conduta do Marçal, eu tenho uma candidata em São Paulo, que é do Novo, que é a Marina Helena. Cada um vota em quem quiser, eu tenho a minha candidata, defendo o voto nela, na Marina Helena. Agora o que eu vou fazer aqui é analisar a postura, o comportamento de Moraes, atuação indevida de Moraes, interferindo brutalmente nas eleições. O ponto da minha análise é a Moraes. Em relação a Pablo Marçal, se ele cometeu crime, ele que pague, ele que responda, essa sempre foi a minha postura, e ele que seja investigado, contudo, de acordo com o devido processo legal, não com medidas arbitrárias e não por meio de atos que significam, que importam numa interferência eleitoral indevida. exatamente a partir das autoridades que deveriam tutelar a correção do processo eleitoral. O meu ponto aqui é o absurdo da atuação do Alexandre de Moraes. Vamos fazer essa análise em três pontos. Primeiro ponto, observa o momento em que isso está acontecendo. O momento em que essa ordem está sendo dada, aí com prazo de 24 horas, é um dia antes da eleição. Gente, isso é absurdo demais. E vamos fazer uma comparação. Você lembra quando o Sérgio Moro, na Lava Jato, uma semana antes da eleição, ele trouxe à tona um depoimento do Palocci que implicava Lula, que implicava o PT, ele juntou nos autos do processo público no momento certo. A gente sabe que o processo criminário tem um rito, tem fases, tem procedimentos. E no momento que era necessário juntar esse termo de depoimento do Palocci, esse termo de colaboração do Palocci, foi juntado. Por que era necessário? Porque a gente ia ter uma audiência em que ia ser ouvida o réu, a defesa, os investigados, e eles tinham o direito de saber o que existia contra eles, então foi juntado o termo de colaboração. Contudo, a imprensa, a grande mídia, o STF, atacaram brutalmente a Lava Jato, destruíram o Moro por conta disso, como se fosse uma interferência eleitoral. E o Moro fez o que era certo, tecnicamente certo naquele momento. E aliás, ele juntou um termo de colaboração de mais de 10 do Palocci, o que mostra que não tinha a ver com o processo eleitoral, tinha sim a ver com o processo criminal. Mas o Moro foi destruído, como se ele estivesse interferindo nas eleições. Mas ele estava no processo criminal de incumbência dele atuando corretamente. Agora não. Agora não tem um procedimento ocorrendo no STF. Não. Veja o que o Moro pensou o Pablo Marçal. Tem várias pessoas usando o X. Por que ele pensou o Pablo Marçal? E por que agora? Veja ainda a ironia do momento. O X, ele está querendo voltar a funcionar no Brasil. Ele pagou uma multa multimilionária. Ele apresentou o representante legal. Ele cumpriu todos os requisitos que o STF colocou para ele. E ainda assim, o ministro Alexandre Moraes está proibindo, não está permitindo que o X volte a atuar no Brasil. A ponto de uma colunista e comentarista da Rede Globo ter dito que o que o Moraes está fazendo é impedir que o X volte a funcionar antes das eleições. Justamente o X, o ex-Twitter, que é uma plataforma com ampla liberdade de expressão em que a direita faz barulho, em que a direita prepondera. Aí o X está banido até a eleição, até a colunista falou que esse era o objetivo do ministro Alexandre Moraes, o que caracteriza indícios fortíssimos de uma interferência indevida no processo eleitoral a partir da atuação do ministro Alexandre Moraes. E ele não tem tempo para liberar o X, apesar de todos os requisitos exigidos pelo SCF terem sido cumpridos pelo X, mas aí ele tem tempo, vejam bem, de agora atuar contra o Pablo Marçal e determinar que ele seja investigado com prazo, inclusive, de 24 horas. Gente, isso é absurdo demais. É 10 vezes pior, é 20, é 100 vezes pior do que aconteceu lá na Lava Jato quando o Moro juntou o termo de declaração do Palocci no processo uma semana antes da eleição, porque aquilo lá tinha um sentido, tinha uma lógica, aqui não tem. Está pensando o Pablo Marçal entre um monte de gente, não tem tempo para liberar o X, mas aí tem tempo para investigar o Pablo Marçal e para ouvir ele especificamente. Isso, um dia depois do candidato, que é um líder das pesquisas de São Paulo, junto com dois outros ali, está na liderança das pesquisas, justamente um dia depois de ele ter gerado uma audiência num podcast de mais de um milhão de pessoas, o que é algo que era impensável numa eleição municipal. Então ele tem um grande protagonismo e aí o STF simplesmente vai lá e manda ouvir ele na Polícia Federal numa atuação aí do STF num inquérito criminal sem que existisse uma razão para ser isso nesse momento, podia ser semana que vem e mais, manda apurar a situação dele como se fosse um abuso de meios de comunicação. Sabe quando que aconteceu um abuso de meios de comunicação descarado e eu não vi a atuação do STF? Recentemente nessa eleição, nesse processo eleitoral no período de pré-campanha, no dia 1º de maio, Lula foi para São Paulo e pediu voto escancaradamente lá para o Boulos. Isso foi filmado e foi transmitido nas redes sociais oficiais do governo. Isso sim caracteriza um abuso de meios de comunicação, mas eu não vi eles entrando no inquérito do Alexandre Moraes. E mais, a gente viu a partir da revelação das mensagens do gabinete do Alexandre Moraes que eles não tinham um critério de seleção objetivo de quem eles iam investigar, não, eles selecionavam os alvos da direita invariavelmente e eles pediam para os assessores para quem fazia investigação ir atrás de alguma coisa contra aquelas pessoas. Isso é absurdo. E aí eles selecionam o Pablo Marçal e não mostram qual foi o critério. O ministro Alexandre Moraes, como você viu ali, ele justifica dizendo que seria uma apuração da Polícia Federal sobre casos de uso sistemático indevido do X para propagar desinformação. Hã? Tá bom, mas qual é o critério? Quais foram os outros selecionados? Por que os outros não têm intimados? Só o Pablo Marçal que enquadrou nesse critério. Quais outros perfis foram analisados? E lembrem que a gente tem todos os indícios a partir daquelas mensagens vazadas pela Folha de São Paulo, mensagens autênticas, mensagens vazadas para um whistleblower, para alguém de dentro que denunciou, não são de origem criminosa, a gente tem indícios de que eles selecionam alvos e que depois vão atrás de evidência. E aí, vejam, o STF que chegou a anular a condenação do Lula, falando que o Moro teria usado, levantado o sigilo, usado o depoimento do Palocci uma semana antes da eleição, dizendo que isso quebrava a imparcialidade. Agora, o mesmo STF que condenou o Moro, que julgou o Moro imparcial por conta disso, ele faz 10, 100 vezes pior. A mesma imprensa que detonou o Moro por causa daquela liberação desse termo de depoimento do Palocci uma semana antes da eleição, agora passa pano para o STF. Isso é absurdo demais. Mas vamos para o segundo ponto que também é absurdo. O Morais fez isso na véspera da eleição, intimando só o Marçal sobre o uso do X, numa investigação de que o Marçal não é parte. O Marçal não é parte da investigação do X, ele não é destinatário da ordem, ele não tem obrigação de cumprir porque ele não é destinatário num processo, a decisão judicial só vincula quem é parte. E o Marçal não é. E aí o Alexandre de Moraes, que não decide sobre a volta do X, intima um dia antes para saber se o candidato está usando o X e só ele. Quando o X já pagou a multa, já constituiu um representante legal, isso, gente, prova que ele está interferindo na eleição. O Marçal não podia ser intimado, ele não é parte no processo. Fala, pessoal, é isso aí, meu povo, mais um vídeo, um negócio complicado. Acredito isso porque o Marçal falou, né, contra ele, deixou para falar nos últimos momentos ali, mas falou, né, falou. E se ele fala antes, talvez ele nem estaria aí no lugar que ele está agora. Se vai ganhar ou não, não sei. não sabemos, eu acredito que que ele está na frente e não que essas eu não vou falar os nomes aqui não e também não vou xingar, né, deixa quieto. Mas esses caras aí que vendem a pesquisa deles intencionada, direcionada, nunca acertaram nada, não vai ser dessa vez que eles vão acertar. Quando eles dão dois, três pontos de diferença para os outros lá em cima, é porque o negócio não é do jeito que eles estão falando, né? Não é mesmo. Dificilmente é da forma que eles estão falando. Uma diferençazinha aí. A diferença deve estar para o Marçalito. Agora a gente vai ver se realmente ele vai sair vitorioso dessa aí. Estamos torcendo por ele aqui na minha cidade de Cuiabá. O povo é bobó, cheira, cheira. É um povo de direito. É isso que eu não consigo entender. Está indo no centro, no cara do sistema. O povo está indo no centro, no cara do sistema. Pelo menos é o que diz também que as pesquisas, né? Infelizmente vai sair um do paletó. O cara do paletó ficou dois mandatos. Dois mandatos. E aqui é um povo mais à direita. Mais voltado à direita. Deixou o cara do paletó dois mandatos. Imagina o que esse cara do paletó não fez. Só imagina, meu irmão, cê tá é doido. Né? Deve ter, ó. Porque se tinha um vídeo do paletó, das outras vezes que eles fossem fazer o maracutaia lá, eles iam falar, rapaz, vou examinar aqui se tem alguma câmera ou então você vem até mim e a gente combina um lugar mais discreto pra você passar o vocês acham que o cara ia cair na mesma do paletó duas vezes? Cai não, moço, macaco velho não põe a mão com aquela música, né? Macaco velho não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arafuca, né? Os caras já é já aprendeu, não vai cair mais, mas que teve, teve com raiva e o povo acreditou que não ia ter, foi lá e colocou o cara de novo. Aí agora de novo uma cidade onde é mais de direito colocando um cara de centro à esquerda. Parabéns ao povo aqui de Cuiabá, né? Vamos ver como é que vai funcionar em São Paulo e nas outras cidades aí. É triste, cara, é triste saber que as pessoas, elas acabam se vendendo por discurso. Não, o discurso daquele ali é muito duro. Ele fala a verdade nua e crua. A gente não quer ouvir a verdade nua e crua, né? A gente quer ouvir a mentira com a roupa da verdade, bem vestida de verdade. É isso que o povo engole, é isso que o povo brasileiro aceita, infelizmente. Vamos ler alguma coisa aqui para a gente terminar. MPS encontrou ligação do P, P, não sei o que, não sei o que, com o dono da clínica que imprimiu laudo contra Boulos. Cara, eu não entendi a Oeste publicar essa notícia aqui, né? Mas eu achei uma notícia bem, bem esquerdista, bem esquerdista mesmo. MPS encontrou ligação dessa facção aí com o dono da clínica. Peraí, vamos supor que o cara encontra, não estou de acordo com o que o Marçal fez, não estou, não estou, achei um erro gravíssimo, ponto final. Mas você querer pegar uma notícia de um dono, vamos supor, dono do mercado que eu compro tem ligação com o P, isso aí. Pô, quer dizer então que se eu compro lá e vai sair uma notícia, Bruno fez uma compra no mercado que o fulano de tal teve uma ligação, me desculpa, cara, mas essa notícia aqui está muito, muito direcionada, querendo mudar a opinião de gente fraca, né? Não sei qual o motivo. Botei na tábata diz da Atena durante a eleição em São Paulo, os principais momentos da campanha eleitoral em São Paulo, a resposta da Carmen Lúcia à pergunta sobre Marçal. Candidato, a Prefeitura de São Paulo divulgou o laudo médico sobre Guilherme Bozo, considerado falso pela Polícia Civil. Marçal viajou legal nessa aqui, não sei também qual a estratégia ele queria usar, o que ele quis fazer, mas também o cara é muito inteligente, ele queria fazer alguma coisa, né? Não é possível que ele é tão besta, ele queria fazer alguma coisa com isso daí. Não jogaria ao vento uma parada assim sem ter lido. Isso aí é papel dos caras canhotos, sem ter lido, sem saber como estava escrito, o que estava escrito. Ele não fez isso à toa. Justiça Federal suspende decisão que autorizava casas de aposta liberadas no Rio a atuarem no país. Pesquisa do Google mostra quem são os candidatos à prefeitura do Rio mais buscados. Google revela os candidatos mais pesquisados para a prefeitura de São Paulo. isso aqui com certeza o Marçal está aqui, né? Um levantamento do Google revela os candidatos mais pesquisados para a prefeitura de São Paulo. O empresário Pablo Marçal na liderança com 42% das buscas a pesquisa abrange os dias e parte da Tatã. Conforme o trabalho na sequência de Marçal vem os deputados federais Tabata Amaral com 20% e Guilherme Boulos do PSOL registrou 16%. Prefeito Ricardo Nunes em quarto lugar 16% também o jornalista José da Tatã. O negócio é que o Pablo Marçal aqui também, né? A não ser que o filtro seja só sobre São Paulo, né? O filtro do Google obviamente tem que ser, né? Tem que ser só da região de São Paulo. Não faria sentido não ser fora de lá. Até porque o algoritmo sabe em que cidade foi feita as buscas. Tem essa também, né? Não ia divulgar. quer dizer, não vou acreditar que eles não iam divulgar, né? Acabamos de ler uma notícia aqui que não faria sentido ser divulgada e foi divulgada, né? Infelizmente. Não ia ver. Não ia ver. Obrigado.